É verdade, e volta de novo o Flamengo, mas o Madureira se defende que o Henrique Luiz atrasando na linha de zaga para Edgar, Edgar chuta, forte na frente, chegou, alcançou por ali, pela ponta esquerda, procurava o Flamengo, ainda incrementando jogada, é o René, René na meia canta, dá um passe errado, recuperou de novo o René pelo comando de ataque, descolando jogada para a Isla, corre pela ponta direita, vai direita para o Flamengo, na grande área, tabelou para o Marinho, houve um corte por baixo, a bola é alcançada agora pelo Eric Pulga, dominando, tocando para Pipigo, dividiu, veio buscar jogo aqui atrás, ele atrasa a bola agora para Henrique Luiz, ele trabalha com a caneta esquerda, bate no campo contrário, correu, disparou, igual catatão, entrou na área livre, apontou, atirou, entrou! é do Madura, e, e, Igor Catatau, contra-ataque a zaga, inteiramente desguarnecida, ele entrou, bateu firme, no cantinho esquerdo, a bola foi no fundo do babante, Diego Alves nem viu, pulou, mas nem viu, nem viu, o Madureira abre a contagem, Igor Catatau, camisa 7, agora no placar, 1, 0, e aí Wagner? Infelizmente, a média é alta, garotinho, falha no sistema defensivo, um buraco, uma virida aqui pelo setor direito da defesa, na esquerda apareceu Catatau, não estava impedido, foi caminhando, ganhou a grande área, bateu cruzado, pé esquerdo, não deu para o Diego Alves, é gol do Madura, pode crer, 1 a 0, tricolor subobado. Gerson, canhotinha, agora, olha, dois adversários, o Calô e o Madura que vai se retrancar, não é não, Gerson? É exatamente isso, mas não era o que nós estávamos conversando, problema de três zagueiros, os dois laterais foram embora, principalmente com o Ige, valeu. E olha o Mengão de novo, agora com o jogador que é Diego, Diego na ponta esquerda para o Renê, Renê tocou para o Vitinho, lançou na área, olha o Arão de cabeça, completou, Everton Ribeiro entrou. O Flamengo, o Flamengo é Everton Ribeiro de cabeça, primeiro o Arão, depois ele, camisa 7, aos 14 minutos, 14 minutos no segundo tempo, empata o Flamengo, Everton Ribeiro de cabeça agora. Flamengo, o Igor Catatau, é 1 a 1, galera, o detalhe, o detalhe, Wagner. O passe do Vitinho pelo alto, garotinho, ele recebe a bola pela esquerda, na intermediária, percebe a participação do Willian Arão, que saiu da marcação, deu um toque leve de cabeça, consciente. E aí o Everton Ribeiro, no segundo pau, também de cabeça, explodindo a rede inimiga, é gol nosso, garotinho. A média alta, está tudo igual, 1 a 1. Quando agora vai dar cartão amarelo para o banco do Madureira. Alfredo Sampaio. É, o Alfredo, né? Isso aí, reclamou muito no lance do gol advertido com o cartão amarelo, garotinho. Olha a agendinha do Campeonato Carioca, Vinícius Gama. Esse foi o primeiro gol do Everton Ribeiro, 13 gols tem o Flamengo, ataque mais positivo do Campeonato Carioca, informando a Sim Saúde. Gerson Canhotinho, para tudo, 1 a 1, vai mudar o panorama, hein? Vai mudar o panorama. Você vê o Vitinho, deu uma saída, cruzou, Arão vinha chegando, e o Baixaninha lá, Everton Ribeiro, se meteu no meio e meteu o gol. O time do Flamengo tem que tocar mais, explorar mais as laterais, sair com esse time, com esse jogo, de meio de campo. É, Everton Ribeiro, dentro da grande era, foi uma boa jogada, vem o papel do chuta, bate na zaga, vem Arão, coloca, entrou. Gol! Do Flamengo! O Ilharão, o Ilharão, inteligentemente, a bola quando sobrou para ele, ele só teve trabalho de olhar o cantinho esquerdo e colocar a meia altura. Flamengo! Do Flamengo, o goleiro de ida, aos 24, 24, desempatas, é de virada, é de virada, é de virada, galera, agora. Flamengo! Dois! E o detalhe, Wagner! Eu te avisei, garotinho, a média alta, mais um gol no jogo, mais um gol no Mengão. Ia ser um golaço com Everton Ribeiro, que deu um chapéu no adversário. Pedro atrapalhou, e ainda bem que atrapalhou, porque agora sobrou para o Ilharão, consciente de chapa, pé direito, não deu para o goleirão. Explodinho da rede inimiga! É gol nosso, garotinho! Mengão vira 2 a 1! A agendinha do campeonato, Vinícius Gama! Primeiro gol do Ilharão, 14 gols, tem o Flamengo. No momento, o líder da Taça Guanabara com 16 pontos, informando o Madi Levenson. É, galera, a galera está dizendo de virada, é mais gostoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho